Porque quando eu te vejo, a voz fica calada, porque tudo é distante e sem ti não há mais nada. Não existe o feitiço, nem deixa-te encantado, porque tudo é mentira e tu não estás sempre ao meu lado. Não existe o feitiço, nem deixa-te encantado. Não existe o feitiço, nem deixa-te encantado, porque tudo é mentira e tu não estás sempre ao meu lado. Não existe o feitiço, nem deixa-te encantado. Mas não chegaste sem o teu amor, o meu vestido azul por teu amor. E sozinha nesta rua, tu deixaste a tua flor. Mas não chegaste e o nosso amor deixou, como uma flor que a chuva não mudou. E sozinha nesta rua, o tempo para mim parou. E sozinha nesta rua, o tempo para mim parou. E sozinha nesta rua, o tempo para mim parou. E sozinha nesta rua, o tempo para mim parou. E sozinha nesta rua, o tempo para mim parou. Não tenho nada, mas tenho, tenho tudo. Sou rica em sonhos e pobre, pobre em ouro. Mas não me importa, pois só por ter dinheiro. E sozinha nesta rua, o tempo para mim parou. E sozinha nesta rua, o tempo para mim parou. Até a próxima.